Pois não Gabi, bem-vinda querida. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Olá Bruno, estamos de volta diretamente aqui do Hospital de Emergência e Trauma. Exatamente, esse adolescente de 17 anos, ele foi baleado quando estava na frente de casa. Nós recebemos essa informação agora há pouco, ele estava na frente da casa dele quando passaram pessoas disparando e ele acabou sendo atingido. O pai dele disse aqui no posto policial que o filho dele não tem nenhum tipo de envolvimento com nenhum tipo de criminalidade, nenhuma situação que pudesse ter despertado ou ocasionado o fato de que ele tivesse sido baleado. Então, ele atribui isso a um fato de que ele foi atingido por essas balas, por essa bala e ele foi socorrido pelo próprio pai que o trouxe aqui para o hospital. Esse disparo atingiu o órgão genital dele que passou, depois passou, seguiu para a perna dele e ele acabou passando por dois tipos de cirurgia, uma com o urologista e outra com o clínico geral. Nesse momento, o Hospital de Emergência e Trauma informa que ele segue internado em quadro clínico estável. E aí, não se sabe exatamente a causa dessa situação, do porquê dele haver sido baleado. É como o pai dele disse aqui para os policiais, não havia nenhuma situação, nenhum tipo de problema que ele tivesse envolvimento. E aproveitando, Bruno, que a gente está aqui no Hospital de Emergência e Trauma, eu gostaria também de atualizar para as pessoas que estão em casa o caso da bebezinha de dois meses que nós trouxemos na última terça-feira, que ela se engasgou com leite materno. Os pais dela são do bairro Funcionários 2. E quando eles perceberam que após a amamentação, essa criança, essa menininha, que é uma bebezinha de dois meses, quase três meses, estava engasgada com leite, eles levaram a bebê até a unidade do SAMU, que fica em água fria. Lá, os socorristas já começaram os procedimentos para salvar essa bebê que estava engasgada. Ela teve uma parada cardiorrespiratória. Veio aqui para o Hospital de Emergência e Trauma, já num estado clínico considerado grave. E hoje, quinta-feira, o hospital atualiza que ela segue internada na UTI pediátrica e que o quadro clínico dessa bebezinha de dois meses ainda é considerado grave, Bruno. E a gente fica aqui na torcida pela recuperação dessa criancinha, viu? Volto com você. Obrigado, Gabi, pelas tuas informações. Eu volto a falar agora da operação da polícia.